Gente, olha onde estamos! Estamos na prisão! E olha quem tá aqui! É o Cirene Policial! Tá bom, gente, temos que descobrir um jeito de escapar nessa prisão! E olha só, gente, eu tô de babão! Olha só, gente, o babão com chupeta! É porque sou disfarçada, gente, de babão, mas eu não sou babão de verdade, gente! Tá bom, vamos, vamos, vamos fugir, gente, bem rápido! Vamos abrir aqui, e gente, eu acho que eu tô sozinha na prisão! E só tem, acho que é o policial, gente, eu não sei, eu não vi ninguém aqui ainda! Tá bom, vamos! Olha só, gente, tá saindo fumaça! Cuidado! Aqui, vamos! Pula aqui, olha, olha o tanto de armadilha que ele colocou! Dá pra eu não conseguir fugir, gente! Tá bom! Ah, o que é aquilo ali? Ai, que medo! Gente, vocês viram? Gente, era uma mulher com cabelo no rosto! Eu acho que era um fantasma, gente! Tá bom, cadê a saída? Aqui, gente, vamos seguir esse caminho bem aqui, ó! Aqui! Tá bom! Ah! Olha quem tá aqui! Gente, o Cirene tá sem óleo! E como é que ele tá enxergando a gente? Ah, me solta! Gente, vocês viram? O Cirene apareceu! Ai, aqui, gente, caminha aqui! Vamos lá de novo! Gente, por que o Cirene tá sem óleo? O que será que aconteceu com ele? Ah, me ajuda! Gente, eu não posso voltar pra trás! Porque senão ele me pega, porque ele é muito mais rápido que eu! Tá bom, vamos de novo! Agora eu não vou, gente, eu não vou olhar pra trás! Quer dizer, eu vou olhar, gente! Só que eu não vou ficar parada, não! Aqui! Sobe! Será que ele sobe? Ah, ele sobe! Aqui, gente! Vamos! Ah! Ele me pegou bem na portinha! Tá bom, gente! Eu realmente não vou poder olhar pra trás, não! Viu? Eu tenho que ser muito rápida! Aqui, vamos! Ah, ele tá vindo, gente! Ele tá vindo! Aqui, na minha escada! Ah! Não! Eu não consegui subir a escada! Gente, essa é a minha última chance! Se eu não conseguir, eu não sei o que eu vou fazer! Tá bom! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Aqui, gente! É só subir! É só subir! Pronto! Tô conseguindo! Vai! Vai, vai, vai! Entrei! Entrei no buraco! Gente, consegui! Ufa! Essa foi por pouco! Tá bom, gente! Temos que continuar! Vamos! Aqui, gente! Vamos apertar a alavanca! Cuidado pra não cair! E tomara que o policial não apareça mais, né, gente? Tá bom! Vamos aqui! Olha, gente! Tem até lava lá embaixo! Tá bom! Ah! O que aconteceu? Gente, será que eu fui muito lenta? Ah! Foi o menino que apertou o botão, gente! Foi ele! Ah lá! Ele vai apertar de novo! Eu não vou! Eu não vou! Eu só vou quando você for! Aqui, gente! Ele quer me derrubar! Ah! Ele quer me derrubar mesmo! Para, menino! Ah lá! Bem feito! Caiu! Gente, como eu vou passar se esse menino ficar querendo derrubar? Ah não, gente! Tá bom! Ah lá! Ele nem consegue passar! Ah, gente! Tomara que ele não puxa! Pula! Consegui, gente! Consegui! Ufa! Tá bom, gente! Vamos continuar! E ele ficou lá em cima ainda, gente! Eu disse que não tinha ninguém na prisão! E tem sim! Tem esse menino! Que queria me derrubar! Tá bom! Vamos, gente! Cuidado com o raio! Aqui! Pronto! Agora é só subir! E agora... Olha! Achei mais uma pessoa! Oi, menina! Oi! Gente, acho que ela tá dormindo! Ela tá com medo de passar as fases! Ah! Ela acordou! Vamos! Vamos embora! Vamos! Tá bom! Ah! Tudo escuro! Que isso, gente! Eu acho que esses são os amigos do policial sirene! Ou então... São os pacientes! E eles estão com um saco na cabeça, gente! Tá bom! Vamos! Não podia encostar neles! Senão eles iam correr até de mim! Porque eu acho que eles iam achar que eu era o sirene! Tá bom! Aqui... Olha a menininha ali na frente! Me espera! Me espera! Aqui, gente! Vamos! Tá tudo escuro! Tá tudo escuro! Ai! Eu não tô vendo nada! Olha! Tem duas menininhas! Ah! O policial sirene! Não! 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 Gente! Ele voltou! Ah! Não, gente! O policial sirene voltou! Eu não acredito! Tá bom! Temos que ir pra algum lugar, gente! Que eu não sei! Ah! O policial! Não! Não, gente! Não! Eu devo ter seguido as meninas! Cadê elas? Ah! Deve ser ali, gente! Tá bom! Vamos! Será que ali? É ali mesmo! Ah! Mas o policial tá vindo! Me solta! Me solta! Não! Não, gente! Ele tá muito perto! Alguém me ajuda! Me ajuda! Ele pula até a cama, gente! Vai! Vai! Elas vão embora! Subi! Ah! Gente! Eu consegui subir! Vem! Vem, gente! Vem! É só subir! Ufa, gente! Essa foi por pouco! Quase que ele me pega de novo! Tá bom! Ah! Tinha mais uma pessoa ali, gente! E olha só! Tem até uns corpinhos pendurados! Tá bom! Vamos, gente! Eu não quero ficar esqueleto, não, gente! Eu não quero! Eu quero ir embora pra casa! Aqui! Pula aqui! Pronto! Agora! Vamos ver o que tem aqui, gente! Será que tá chegando no final, gente? Eu não sei! Eu acho que ainda falta muito! Tá bom! Aqui! Agora estamos na lavanderia! E... Cadê a saída, gente? O que é isso? Olha! Tem como procurar, gente! Eu acho que tem que achar uma... Um martelo! Tá bom! O martelo não tá aqui! Nem aqui! Deixa eu ver aqui! Ah! Que susto! Gente! É um esqueleto! Tá bom! Eu vou abrir isso daqui! Não tem nada! Ué, gente! Cadê? Acho que eu tô falando que tá bem aqui! Ué! Não tinha nada! Ah, gente! Já abriu! O que é isso? Olha, gente! É um chapéu! Um chapéu com a luz! Pra gente poder achar o caminho! Tá bom! Ah! Tem um X! Não pode clicar no X! Tá bom! Acho que não é por aqui, não, gente! Ai! Tem outro X! Tá bom! Será que é por aqui? Eu acho que não! Aqui? Não! Gente! Eu tô perdida! Ah, não! Cadê? Gente! Eu não tô achando o caminho! Cadê o caminho? Aqui, gente! Achei! Tá bom! Agora estamos aqui fora! E... Será que tem algum bicho? Ah, não! 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 De novo ele! De novo! Não! 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 Ele tá pulando também! Me deixa! Ah, não, gente! Esse policial não me deixa em paz! Aqui, sobe a escada! Consegui! Ele sobe? Ele sobe! Ele sobe a escada! Vou lá! Ufa, gente! Consegui fugir dele! Tá bom! Agora temos que apertar esse botão aqui, gente! Oh! Vamos puxar a alavanca! E abriu! Gente! O que é isso? Tem que achar o caminho? Ah! O que é isso ali? Vocês viram, gente? A porta! A porta abriu! A menininha já abriu a porta, gente! E olha só, gente! Eu esqueci de mostrar pra vocês! Eu tenho um skate também! Tá bom! Ah! O policial! Não! 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 Não, gente! Vai, cartão! Vai! Gente! Tchau, policial! Tchau! Ah! E agora estamos no esgoto, gente! Tá bom! Vamos subir! Ah! Não dá pra subir, gente! De skate! Aqui! Será que tá chegando, gente? Será? Esse aqui é difícil! Eu acho que não tem como passar de skate, não, gente! Ai! Ah, não! A menina pisou, gente! Esse aqui vai ser muito difícil, porque se ela perder, eu perco! Aqui, gente! Ah, não! E agora? Consegui! Tá bom, gente! Ah, não! Ficou escura de novo! Isso significa que o policial tá aqui! Ai, não! Eu errei o caminho, gente! Não é esse o caminho! Acho que é por aqui! Cadê ele? Ah! Fantasma! Gente! Bem que eu falei que era o fantasma aquela hora! Tá bom! Pula! Pula! Não! 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 Fode! Consegui! Ai, gente! Que difícil! Tá bom! Agora vamos puxar a alavanca! Ué, gente! Pra que que é isso? Como desliga! Não tem como? Ah, gente! Eu acho que... Eu sei, acho que como funciona! Tá bom! A gente tem que atrair um bicho pra cá, gente! Olha ele! Tá vindo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Aqui, gente! Pronto! Pegamos o policial, gente! Deu certo! Agora, gente! Tomara que tenha acabado! Ué! Gente! Cadê o... Ah! Tá aqui, gente! O trem! Tem que chamar o trem! É, gente! Vamos embora pra casa! Vamos! Vai, trem! Pode ir! Ai, 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 ai